O Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, através do IPC, em parceria com a AJOC, realiza o workshop Comunicar o Património Cultural para Jornalistas e Outros Profissionais de Comunicação. O objetivo é munir estes profissionais de ferramentas essenciais para promoverem o património cultural cabo-verdeano. O workshop junta jornalistas, assessores, comunicadores no geral, numa ação de estímulo à proteção, divulgação e promoção do património cultural nacional. A ação de capacitação acontece num momento em que intervenções em centros e edifícios históricos estão na agenda pública. Nada melhor do que os jornalistas para fazer passar a mensagem, para dotar ao grande público destas ferramentas essenciais, maiormente as jurídicas. Também teremos aqui, já no quesito divulgação, a presença de uma jornalista portuguesa conceituada, Paula Pinheiro, que tem nada mais nada menos que um dos programas mais vistos em Portugal e no mundo lusófono, que é o programa Visita Guiada, que mostra o património, a essência do património, mas também voltada para esse turismo que se quer de qualidade. Os jornalistas e profissionais da comunicação têm a responsabilidade social de informar e sensibilizar e, portanto, comunicar o património é uma questão importante. Para os jornalistas, em concreto, é uma necessidade real. E isso porquê? Porque eu, por exemplo, sou a favor de que o conhecimento nunca ocupa espaço. Então devemos estar sempre, constantemente, a trabalhar naquilo que podem ser os melhores ângulos de abordagem, a melhor forma de tratar a informação e nós, jornalistas, também temos essa obrigação, enquanto serviço público, de comunicar o património. Que valor é que esse património tem? Que contributo é que deixa para as gerações futuras? Porque nós, é um clichê, mas só podemos compreender o futuro se percebemos de onde é que vimos. Esta é apenas uma das iniciativas do IPC neste engajamento da comunicação social no conhecimento e promoção do património cultural cabo-herdiano. Para o próximo ano, está prevista uma visita guiada com os profissionais da comunicação para a interpretação in loco desses patrimónios.